Esse é um simulador do Seste Senat, usado em treinamentos de motoristas profissionais. Quem está ao volante é o Rafael, 15 anos de experiência na estrada dirigindo ônibus, sem se envolver em acidentes. Mas hoje, ele vai ver a realidade em uma rodovia, como se estivesse muito bêbado. No caso aqui, eu não tive controle nenhum, a sensação de tontura, vestígio. O instrutor diz que todos os motoristas que passam pelo teste se surpreendem com a falta de controle do veículo. Ele perde a noção do espaço, perde a noção da questão da tensão redobrada, porque eu preciso dela bem à frente do meu veículo. A próxima simulação é para quem bebeu não tanto quanto no primeiro exemplo. E eu vou passar por ela. Agora é minha vez de ter essa experiência. De acordo com os estudos, quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, ela tem cerca de 32% da visão comprometida, tem essa interferência por causa do álcool. Inclusive, a visão periférica acaba sendo afunilada. Aqui no simulador, a gente vai ter essa reação como se o motorista, no caso eu, que estou ao volante, estivesse bêbado. Vamos observar na tela, então, como seria isso. A gente observa aqui o risco. A gente enxerga carros dobrados, a rua balançando. É uma situação como se você estivesse com uma crise de labirintite. Ou seja, você realmente não tem noção para manter o volante firme na pista. Acho que todo mundo deveria passar por isso antes de pegar o volante, mesmo que tenha bebido só um pouquinho. Tudo o que foi mostrado serve para reforçar que, quando se bebe e dirige, se assume o risco de acidentes. Em Rio Verde, o cantor Atos Prado, primo da cantora Luana Prado, se envolveu numa sequência deles. As imagens mostram o carro dele entrando num comércio de espetinhos e atingindo a churrasqueira. Por pouco, famílias com crianças que estavam nas mesas não foram feridas. Ele só parou depois de se chocar com essa grade e ser cercado pela população. A polícia constatou que o cantor Atos Prado realmente estava bêbado. Essa pessoa não quis fazer o exame de alcoolemia, que é realizado através do etnômetro, mas a sua embriaguez foi constatada por provas testemunhais e também pelo médico legista. Dados do Detran apontam que as multas relacionadas a motoristas bêbados estão aumentando. Em 2023, foram 4.314 infrações por condução sob influência de álcool, 8.506 relacionadas à recusa do teste do bafômetro. Em 2022, o número foi menor, 3.796 multas por embriaguez, 8.330 autuações por recusa ao teste de alcoolemia. A multa de quase 3 mil reais, em casos de flagrante, parece não surtir efeito contra a combinação álcool e volante. As autuações continuam crescendo, mais de 100% que aumenta em relação ao ano passado. De duas operações, nós passamos para três e vamos continuar tentando inibir essa conduta que coloca, sem dúvida nenhuma, em risco à vida do cidadão. E aí